Bom dia a todos. Eu vou apresentar os resultados do PIB para o quarto trimestre de 2013. No quarto trimestre de 2013, o Brasil cresceu 0,7%, acima das expectativas do mercado e mesmo das nossas aqui, da nossa assessoria econômica, o que representa um crescimento de 2,8% quando anualizado. Do lado da oferta, esse crescimento foi puxado pelo setor de serviços, que cresceu também 0,7% e puxado também pelo comércio, que cresceu 0,8%. A agropecuária ficou estável e nesse período do ano, de fato, a agropecuária cresce pouco, porque ela cresce mais no primeiro semestre, como ocorreu no ano passado, e a indústria teve um crescimento negativo de 0,2%. Do lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,7%, o consumo da administração pública cresceu 0,8% e a formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento, cresceu 0,3%. Um dado positivo foi que as exportações cresceram mais do que as importações, portanto, contribuíram também para um crescimento do PIB. Mas, na verdade, isso só ocorreu no final do ano, no resto do ano foi ao contrário, as importações cresceram mais que as exportações. Isto pode sinalizar uma mudança para 2014. Com esses dados do quarto trimestre, nós fechamos o PIB de 2013 e o crescimento do PIB de 2013 foi de 2,3%. Esse crescimento indica que a economia brasileira está numa trajetória de aceleração gradual em relação ao ano anterior. Portanto, nós crescemos 1% em 2012 e 2,3% em 2013 e estamos, portanto, numa trajetória de crescimento que vai continuar em 2014. É importante ressaltar que esse crescimento de 2013 foi um crescimento de qualidade, porque o que foi puxado pelos investimentos. Do lado da oferta, o crescimento se deveu ao setor agropecuário, que cresceu 7% em 2013, portanto, um crescimento muito bom e que vai continuar em 2014. O crescimento da indústria foi menor, foi 1,3%, porque a indústria extrativa, que depende do mercado internacional, depende das exportações, teve um crescimento negativo de 2,8%. Mas a indústria de transformação, que depende mais do mercado interno, teve um crescimento de 1,9% e a construção civil 1,9%. Os serviços tiveram um bom desempenho e cresceram 2,0%, sendo que o comércio que está dentro de serviços cresceu 2,5%. Do lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 2,3%, o consumo da administração pública cresceu 1,9% e o destaque é o crescimento do investimento, da formação bruta de capital fixo, que cresceu 6,3%. Foi, portanto, um excelente crescimento que dá qualidade para o crescimento da economia em 2013. Ou seja, houve sim crescimento do mercado consumidor, mas ele foi menor do que o crescimento do investimento. O crescimento do investimento é importante porque significa que a indústria brasileira, a agricultura brasileira adquiriram máquinas e equipamentos e, portanto, se tornaram mais produtivos. E esse aumento de produtividade, ele vai ter consequências para 2014, ou seja, temos uma economia com mais produtividade, tanto na indústria, quanto na agricultura, quanto nos serviços, em função desse crescimento do investimento. Em compensação, o setor externo não contribuiu para o crescimento. Nós tivemos um crescimento maior das importações, de 8,4% e um crescimento menor das exportações, de 2,5%. Isso significa que houve vazamento externo do nosso crescimento. Significa que o mercado interno cresceu 3,1% o ano passado, mas houve um vazamento de 0,9% para o exterior, que foi apropriado pelas importações. Isto reflete um ano de 2013 ainda difícil para a economia internacional. Foi um ano de baixo crescimento da economia internacional, deve ter crescido abaixo de 3%, isto é uma média, significa que tem a China crescendo 7,7%, a Índia crescendo em torno de 5% e outros países crescendo muito menos. Então, num ano de economia internacional fraco, significa que o comércio internacional cresceu pouco e, portanto, ajudou pouco os países como o Brasil, que não conseguiram aumentar as exportações. As exportações cresceram, mas cresceram muito pouco, então houve esse vazamento. Isso significa que, se não houvesse essa dificuldade da economia internacional, nós teríamos crescido mais, aproveitando o nosso mercado interno e também o mercado externo, com o aumento das nossas exportações. Mas, apesar das dificuldades, apesar dos grandes desafios que tivemos, nós conseguimos gerar mais de um milhão de empregos em 2013 e conseguimos terminar o ano com o nível de desemprego de 4,3%, o menor da série histórica. Nós conseguimos também, em 2013, ter um investimento externo direto de 64 bilhões de dólares. Isso vem ajudar o investimento, esse crescimento de 6,3%, ajudou esse crescimento e vai ajudar também o crescimento da economia nos próximos anos. 2013 foi um ano difícil, cheio de desafios e uma das razões para isso foi a ação do Banco Central americano, que começou ou anunciou que iria reduzir os estímulos para a economia americana e, com isso, criou uma turbulência cambial e uma turbulência dos fluxos de capitais que atrapalhou todos os países e, principalmente, os emergentes. Portanto, uma vez superada esta turbulência, que é passageira, é uma acomodação do mercado, as perspectivas para 2014 são melhores do que as de 2013, pelo menos, deste ponto de vista. Então, a economia, portanto, teve um desempenho satisfatório. Nós, nesse período, mantivemos sólidos os nossos fundamentos e, portanto, são dadas as condições que esta trajetória de crescimento moderado continue em 2014. Vamos às perguntas. Bom dia, ministro. A primeira pergunta é da Adriana Fernandes, da Agência Estado. Ministro, o resultado do PIB do quarto trimestre, a avaliação de que foi uma boa surpresa pelo mercado financeiro, mas não muda a estratégia, a sinalização de desaceleração da economia brasileira. Isso é uma pergunta. Como é que o senhor vê? Você já falou um pouco, mas se puder ver essa avaliação. A segunda pergunta é qual é o carregamento que o senhor prevê para a economia? E se o PIB pode ser melhor do que os 2,5 que o senhor previu na proposta orçamentária, que foi apresentada na semana passada? E eu gostaria também de saber como é que o senhor vê a indústria, porque o governo, ao longo dos últimos anos, fez um maciço investimento na indústria e parece que ela não correspondeu à ação do governo. Já a agropecuária, que foi menos favorecida pelo governo, inclusive o setor que tem feito várias reclamações em relação a pouca atenção, foi o que realmente puxou o crescimento em 2013. Bom, os analistas estão revendo as suas projeções para 2014, à luz do resultado do quarto trimestre. As análises sobre o quarto trimestre eram todas negativas ou eram, digamos, pessimistas em relação ao resultado que realmente aconteceu. Portanto, eu acredito que os analistas terão muito trabalho esse fim de semana para rever as suas projeções e certamente as projeções serão mais positivas do que aquelas que estavam ocorrendo. Então, nós teremos em 2014 condições mais favoráveis para a economia brasileira. Por quê? Em primeiro lugar, a economia mundial está melhorando lentamente. Essa melhora ainda não aconteceu em 2013, está começando a acontecer em 2014. Portanto, teremos um cenário cada vez melhor internacional. Significa que os mercados vão se recuperar e a nossa indústria, por exemplo, que teve problemas de crescimento em 2013, poderá crescer mais aumentando as exportações, agora com um câmbio mais favorável. Eu acredito também que a turbulência que foi causada em 2013 possa ser menor ou mesmo se estabilizar em 2014. Então, com mais estabilidade cambial, nós teremos mais investimentos, mais ingressos de capitais. Os empresários brasileiros poderão também tomar créditos lá fora. Então, isso também contribuirá para um cenário melhor. E os fundamentos, e nós estamos sempre procurando fortalecer os fundamentos, uma inflação talvez menor do que a de 2013, a partir de todas as medidas que o governo tem tomado, medidas monetárias e medidas fiscais, com a nova projeção fiscal que nós fizemos para 2014. Portanto, eu diria que estão dadas as condições para que tenhamos um ano de 2014 com um crescimento um pouco maior do que este ano na economia brasileira. A indústria é que mais sofre a crise internacional por causa de mercados. Falta mercados para a indústria mundial, não é só para a indústria brasileira, e ela poderá melhorar. O agronegócio vai melhor porque é muito difícil que caia o consumo de commodities agrícolas alimentares. Então, você continua tendo uma demanda alta de alimentos. E o Brasil é um grande produtor e é um grande exportador desse tipo de commodity agrícola. Nossas safras são cada vez melhores e, fundamental, a produtividade do setor continua subindo, reduzindo o custo, melhorando a eficiência. Então, o governo tem um plano safra cada vez maior que dá um suporte para que a agricultura brasileira tenha esse dinamismo. O carregamento ainda está sendo calculado. Eu já ouvi algumas análises, 0,7% de carregamento. Vamos à próxima. A Marta Beck, do jornal O Globo. Bom dia, ministro. Eu gostaria de fazer três perguntas para o senhor. Uma é se o resultado surpreendeu, se o senhor fica aliviado com esse resultado. Eu queria pedir que o senhor comentasse o fato de que a participação da indústria na economia é a menor desde 2000. E também queria saber se esse resultado deixou o governo mais confortável para fazer uma política fiscal mais contracionista em 2014. Esse resultado foi muito satisfatório. De fato, as projeções eram menores, mas nós tivemos um comércio melhor, serviços melhores. Nem sempre é possível detectar antes que saiam os dados do IBGE. Portanto, eu fiquei satisfeito com esses dados. Os dados do quarto trimestre. Os dados do quarto trimestre. A indústria, como eu já disse, ela, embora esteja recebendo muito suporte do governo, nós temos criado condições para que a indústria possa sobreviver a esse período mais difícil da economia mundial, a indústria cresceu pouco, abaixo do que nós gostaríamos, mas ela poderá crescer mais à medida em que há uma recuperação da economia mundial e do comércio mundial. Em termos do fiscal, nós fizemos uma programação orçamentária para 2014, que fortalece os fundamentos da economia, limita os gastos de custeio e mantém os investimentos em crescimento. Portanto, cria condições favoráveis para que aumente a confiança, para que a inflação esteja sob controle e, portanto, cria condições favoráveis para um crescimento maior da economia brasileira em 2014. É a Carla Simões da Bloomberg. Bom dia, ministro. O senhor falou que esse número de 2,3 surpreendeu o mercado, surpreendeu até a própria equipe econômica, embora eu sei que esses números estavam dentro das provisões do Ministério da Fazenda, de 2,1 a 2,3. O senhor havia dito que a expectativa para 2014 seria de um PIB de 2,5. Diante desse quarto trimestre mais forte, é possível revisar para cima essa projeção de 2,5? E minha outra pergunta, os investimentos cresceram 6,3% em 2013 contra 4% em 2012. Qual o cenário que o senhor tem para a formação bruta de capital fixo agora, no ano de 2014? É possível ser maior ainda do que 6%? E minha última pergunta, se o senhor já tem alguma sinalização para reajuste da gasolina. Bom, nós tivemos alguma surpresa com o quarto trimestre, embora o ano todo nós trabalhamos com projeções em torno de 2,5 para o crescimento do PIB, para 2013. Então, ficou dentro das expectativas, no geral, no cômputo geral do ano, e o investimento vai continuar numa trajetória crescente em 2014, agora estimulado também pelas concessões, porque as concessões começaram a se implantar um pouquinho em 2012, os aeroportos, agora em 2013 foram feitas várias licitações, cujo investimento ocorrerá agora em 2014. Então, em 2014 nós vamos ter investimentos em estradas, em novos aeroportos, deveremos ter os portos e assim por diante. Então, a trajetória do investimento no Brasil é crescente, não ouso sugerir um número para 2014, porque esses investimentos, inclusive o investimento de Libra, etc., exercerão um efeito muito positivo no investimento nos próximos anos. Nós estamos falando que, pelo menos nos próximos cinco anos, haverá um crescimento do investimento no Brasil. Então, você não ousa fazer essa projeção por causa dessa... Eu prefiro deixar as projeções para os analistas e os economistas, está certo? Não, 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 nós conseguimos sim estimar. Os investimentos que nós fizemos, os leilões que nós fizemos de energia elétrica, de petróleo e tudo mais, eles vão implementar 80 bilhões de reais em investimento nos próximos anos, começa em 2014 e se estende para os próximos anos. Libra, em 2014, vai ter um investimento ainda pequeno, ainda é preliminar, algo como um bilhão e meio de dólares, portanto, não é muita coisa. Libra vai implicar em fortes investimentos de 2015, 2016 e 2017, mas as estradas vão implicar investimentos mais rápidos, porque daqui a quatro, cinco, seis meses nós já teremos os canteiros de obra das estradas cujo investimento vai ser progressivo. Por favor, cara. O senhor ainda não pretende revisar as projeções que são indicadas? Não, não, eu acho que esse resultado só vem confirmar que a nossa projeção para 2014 está adequada para o momento. É claro que, ao longo do ano, nós poderemos fazer revisões a partir da dinâmica da economia que vai ocorrer. Nenhum comentário sobre gasolina? Não, por favor. Próxima pergunta, ministro, é da Edna Simão, do Valor Econômico. Oi, ministro, eu queria continuar um pouco na discussão do investimento, porque o que a gente viu também é que o investimento cresceu muito no primeiro semestre e no segundo ele ficou um pouco parado. Isso é efeito da crise, o que aconteceu no segundo semestre? Para 2014, pelo que o senhor já explicou, a perspectiva é que você tem um desempenho melhor por conta das concessões, mas tem até algumas concessões ainda que estão um pouco problemáticas, tipo portos, ferrovias. O senhor queria que falasse um pouco do segundo, o que aconteceu com o investimento, que ficou praticamente parado no segundo semestre e um pouco do efeito das concessões para o... agora em 2014. Bom, o investimento foi um pouco maior no primeiro semestre, porque as taxas de juros estavam menores para a aquisição dos bens de capital, das máquinas e equipamentos. Então, houve uma concentração maior nesse período. Digamos, os investidores aproveitaram custos de oportunidade menores e aí eles fizeram, teve essa concentração. No segundo semestre, no final do segundo semestre, o BNDES diminuiu um pouco a disponibilidade de financiamento para o investimento. Então, o dinheiro devia estar acabando. O dinheiro de 2013 estava acabando do BNDES, embora ele tenha desembolsado um volume grande de financiamento, de modo que ficou aquém da demanda. Havia demanda até para investimento maior. Naturalmente, essa demanda vai se deslocar para 2014, quando o BNDES começa com um novo orçamento em 2014 e com recursos disponíveis para que esse investimento continue. Aliás, esse investimento feito, essa aquisição de máquinas e equipamentos do PSI, Programa de Sustentação do Investimento, é feita pelos bancos privados. Na verdade, os bancos privados são agentes de financiamento do BNDES, são os bancos privados que liberam esses recursos que financiam a compra de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e bens de capital. E foram até alguns deles que reclamaram, dizendo, olha, está faltando recursos e tal. Mas, em 2014, começa com um novo orçamento e com recursos suficientes para financiar esse aumento dos investimentos. Na sequência, a Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Bom dia, ministro. Eu vou insistir nessa questão do investimento, primeiramente, porque o senhor falou que há a expectativa de crescimento, mas, olhando na comparação trimestral, há uma desaceleração de trimestre para trimestre. Além disso, há também a desaceleração, tanto no crescimento do PIB como também no consumo das famílias. Isso preocupa como é que o governo está encarando isso. Porque, quando a gente olha o crescimento por crescimento, trimestre por trimestre, há queda, ou seja, qual é a perspectiva daqui para frente, se a gente tem Copa, vai ter um monte de feriado, a economia pode não crescer como se espera. E a confiança do empresário também é outro fator preponderante nessa questão do investimento, porque ela também está em queda. E, quando a gente olha a taxa de investimento com relação ao PIB, ela ainda está abaixa daquilo que a presidente prometeu no início do governo, que era 25% do PIB. Como explicar isso? Como o governo vai olhar daqui para frente? Quando chegar... O senhor tinha falado na última apresentação lá em São Paulo que era 2020, 24% do PIB, é isso mesmo? Outra coisa, com relação a essa questão do investimento comparando com a poupança. A poupança está caindo e ela está pior, ela só não é pior que 2001, antes do governo Lula. Então, como é que a gente vai... O governo fala que a expectativa é alçar o crescimento em função do investimento, se a capacidade de investimento está caindo, ministro? Como explica isso? Bom, na verdade, o que houve é que no quarto trimestre houve uma aceleração das principais variáveis econômicas em relação ao terceiro trimestre. O terceiro trimestre, nós tivemos um trimestre com PIB de menos meio e no quarto trimestre você acelerou, acelerou o consumo, a demanda etc. Cada item desses, cada segmento econômico tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, a agricultura cresce mais no primeiro e segundo trimestre, que é o período da safra plena, ou da maior parte da safra. Terceiro e quarto não crescem. O investimento também se localiza de forma diferenciada ao longo do ano. Então, nós não temos uma trajetória homogênea para as variáveis. Elas são trajetórias que oscilam. Um trimestre é maior, outro trimestre é menor. Portanto, nós tivemos um crescimento satisfatório. Em 2014 vai começar com janeiro bom, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da agricultura. Não sei ainda do ponto de vista do investimento, não temos dados, mas são oscilações normais. O que interessa é o resultado final do ano, então nós temos uma trajetória ascendente. A curva de crescimento, a curva do investimento, a curva do consumo são todas com trajetória moderadamente ascendente ao longo do tempo. Se nós pegarmos desde 2012, que foi o momento de crescimento mais baixo, para este momento a trajetória é de crescimento e haverá oscilações trimestrais, evidentemente. Alguns crescerão mais num trimestre, outros menos e assim por diante. Em relação à taxa do investimento sob PIB, embora ele tenha crescido fortemente em 2013, 6,3, é uma excelente taxa de crescimento, nós temos um fator que muda, que afeta a estatística. Por quê? Porque como o custo do investimento diminuiu, o preço do investimento é mais barato, então parece que ele cresceu menos. Então, a taxa de investimento sob PIB cresceu um pouco, de 18,2 para 18,4, se não me engano, mas é por causa que, na linguagem técnica, o deflator implícito da formação bruna de capital é menor do que os demais preços da economia. Está certo? Então, o PIB reflete também essa diferença de preços. Se você tivesse, se nós fizéssemos um exercício com um deflator igual para o investimento, nós teríamos um crescimento, já teríamos mais de 19%. Essa trajetória, ela tende a aumentar nos próximos anos e eu acredito, sim, que até 2020 nós possamos atingir um investimento sob PIB de 24%. 24% taxa de investimento sob PIB até 2020. Por favor, pessoal. 24%. Ministro, é um instante. Agora é o Nestor Rabelo, desculpa, a Luciano Tone, da Reuters, e em seguida a Sofia Fernandes, da Folha, com as últimas perguntas. Bom dia, ministro. Está me ouvindo? Bom dia, ministro. Ministro, por favor, uma avaliação do senhor, porque há algumas análises que indicam que o maior efeito do aperto da política monetária, que está sendo feito desde abril, ocorrerá em 2014. Então, eu queria uma avaliação sobre isso, qual vai ser o efeito disso na economia brasileira, se isso vai tirar um pouco da capacidade de crescimento do país. Mas, pedi também para o senhor o seguinte, por toda análise que o senhor fez sobre o investimento, a gente pode classificar o investimento como o novo motor da economia brasileira? E eu pediria ao senhor também o seguinte, diante desse crescimento do ano passado e melhores perspectivas para 2014, o senhor acha que, então, não seriam mais necessários novos estímulos à economia ou ainda são necessários novos estímulos para alguns segmentos da economia como a indústria? Obrigada. O aperto monetário tem um aspecto benéfico, que é controlar a inflação e talvez até reduzi-la e, portanto, isto cria condições favoráveis para o crescimento. Porque um dos aspectos do crescimento é a confiança, a confiança do consumidor, a confiança do investidor, do empresário, etc., que diminui quando a inflação está mais elevada. Então, ao você tomar medidas que garantem que a inflação vai ser reduzida, isto causa uma perspectiva positiva. Então, existe um paradoxo de juros, quando você aumenta o juro no curto prazo, mas o juro do longo prazo pode cair. Então, em função da política fiscal que nós anunciamos e da continuação da política monetária do Banco Central, as taxas de juros de longo prazo poderão cair. E são essas taxas de juros a referência para o investidor, não é a taxa de curto prazo. O investidor olha a taxa de longo prazo. Então, se de longo prazo ela está caindo, ele vai estar estimulado a aumentar os negócios e aumentar o investimento. O investimento tem sido um dos motores do crescimento da economia brasileira, sim. Embora, tempos atrás, o consumo crescia mais, mas o investimento crescia mais do que o consumo. Então, por exemplo, em 2010, nós tivemos o crescimento do investimento foi 21% em 2010. O consumo deve ter crescido pela PMC, o consumo, não a formação de capital fixo, que eu não me lembro quanto foi, mas o consumo pela PMC estava crescendo 12%, 13%. Portanto, o investimento maior. Se nós pegarmos 2008, 2007, o investimento crescia 13% ao ano. Então, não é de agora que o investimento está crescendo mais. O que está crescendo um pouco menos é o comércio, mas o investimento está sendo estimulado como já era estimulado no passado. E agora, com esse programa de concessões, ele está recebendo estímulo extra e, portanto, ele vai continuar se expandindo. Nós não estaremos implementando novos estímulos em 2014. Eu já disse que não faremos novas desonerações tributárias, não estamos fazendo mais. Já paramos de fazer em 2013. Os estímulos que foram concedidos em 2011 e 2012 estão fazendo efeito. Eles não fazem efeito imediato. O efeito é colhido tempos depois. Então, os estímulos já feitos, a redução tributária que fizemos, por exemplo, da folha de pagamentos, que se mantém, é um bom estímulo para a indústria, porque aumenta a produtividade da indústria, reduz custos, se mantém. Não é necessário fazermos novos estímulos para a economia. Última pergunta da Sofia Fernandes, da Folha de São Paulo. Bom dia, ministro. Queria saber a projeção de crescimento para a indústria em 2014. E outra questão é o consumo do governo ainda é um componente muito forte do PIB, o consumo das famílias também. Como manter essa trajetória crescente do PIB, com crédito mais restrito esse ano, inflação ainda muito alta? Como fazer, como garantir essa trajetória crescente? Bom, o consumo, embora esteja crescendo em uma velocidade menor do que no passado, ele se mantém ainda em uma velocidade satisfatória. Ele cresceu em torno de 4,6 ou 4,8 em 2013, em relação a 2012. Há um fato importante, que é a redução da inadimplência. Nós tivemos uma inadimplência mais alta em 2012, ela veio sendo reduzida ao longo de 2013. Nós estamos em um patamar bastante satisfatório de inadimplência. Quer dizer, a inadimplência caiu. E isso habilita o consumidor a obter mais crédito. É verdade que as instituições financeiras estão mais prudentes, estão liberando menos crédito. Mas, em algum momento, elas poderão resolver aumentar o crédito, porque as condições são mais seguras, a economia está mais segura e o consumidor tem espaço para poder adquirir um pouco mais de crédito. Então, com esta conjuntura mais favorável para 2014, inclusive com mais confiança do consumidor e do investidor, nós poderemos ter uma gradual liberação do crédito. O crédito ficou muito apertado, principalmente para o consumo. Nós tivemos crédito abundante para o investimento e crédito apertado para o consumo. Dentro deste cenário de 2014, nós poderemos ter alguma liberação a maior do crédito e, com isto, poderemos ter um crescimento gradual maior do mercado consumidor. Então, o aumento do mercado consumidor com a manutenção do crescimento dos investimentos, não tem uma projeção ainda, prefiro olhar as projeções de mercado, Então, nós teremos um crescimento sustentável em 2014, que pode ser um pouco maior do que foi em 2013. Obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.